Em um editorial publicado nesta terça-feira, o jornal Estado de São Paulo criticou a declaração feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último domingo, quando o petista comparou o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas com o Holocausto. Com um texto intitulado Vandalismo Diplomático, o veículo disse que Lula não precisou de mais do que um punhado de frases carregadas de ranço ideológico e antissemitismo para fazer do último domingo um dia infame na história da diplomacia brasileira. No editorial, o jornal levantou duas hipóteses para a fala do petista, ignorância ou má-fé. O Estadão disse ainda que Lula é fiel ao discurso esquerdista raivoso contra o Ocidente e que sempre dá um jeito de deslegitimar Israel. O ministro de Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, voltou a cobrar um pedido de desculpas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ter comparado o conflito em Gaza com o Holocausto. Katz afirmou que a declaração de Lula foi promíscua e delirante. Ele reforçou ainda que o presidente brasileiro continuará sendo considerado persona não grata no país do Oriente Médio até que se desculpe. O ministro falou que judeus do mundo inteiro esperam pela retratação do petista. Ele não parou por aí e disse que a fala do petista é uma vergonha para os brasileiros e um cuspe no rosto dos judeus no Brasil. Israel Katz disse também que nunca é tarde para aprender história e pedir desculpas. Um inquérito da Polícia Civil de São Paulo identificou a existência de pagamentos semanais no valor de R$ 70 mil à facção criminosa Primeiro Comando da Capital, realizados pela empresa de ônibus Transunião, que tem como um de seus fundadores o vereador Senival Moura, do PT, da Câmara Municipal da Capital Paulista. De acordo com a reportagem do Estadão, a Transunião é uma das três empresas de ônibus da cidade de São Paulo cujos diretores ou acionistas são investigados atualmente por crimes que a polícia liga ao PCC. A apuração começou com um inquérito sobre a morte de Adalto Soares Jorge, ex-diretor da empresa, que foi assassinado a tiros em março de 2020. De acordo com a polícia, o PCC passou a ocupar grande parte das cotas e ações da Transunião, o que fez Senival e Adalto terem que prestar contas à criminalidade organizada. A declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparando o conflito em Gaza com o Holocausto provocou um bate-boca nas redes sociais com troca de acusações entre a deputada federal Carla Zambelli, do PL, e a também parlamentar e presidente do Partido dos Trabalhadores, Glaise Hoffmann. Glaise chamou Zambelli de pistoleira e afirmou que a deputada é propagadora de fake news. Em resposta, Zambelli disse que preferia ser pistoleira do que amante na lista da Odebrecht. Zambelli é responsável por um requerimento de impeachment contra Lula e tem como justificativa as declarações dadas pelo petista no último domingo. Glaise então saiu em defesa do petista e afirmou que o requerimento de impeachment só pode ser piada. Zambelli, em contrapartida, afirmou já contar com o apoio de 89 parlamentares e afirmou estar feliz porque seu pedido está incomodando. 17 presos fugiram nesta segunda-feira da penitenciária Dom Abel Alonso Nunes, em Bom Jesus, no Piauí. Ainda não há detalhes sobre como eles conseguiram sair do presídio. Até a noite desta segunda-feira, só dois detentos tinham sido recapturados. A diretoria de unidade e administração penitenciária da Secretaria Estadual da Justiça do Piauí informou em nota que, desde a ocorrência, todas as forças de segurança do Estado já entraram em ação em diligências para a recaptura dos foragidos. O órgão afirmou ainda que as causas da fuga estão sendo investigadas através de procedimento administrativo no âmbito da Secretaria da Justiça.